Antes de dar por encerrada esta sessão, eu quero lembrar com muito afinco, com muita honra às brasileiras e aos brasileiros que faltam três dias para as eleições de 2024, na qual cada qual dos votantes poderá escolher ou votar para a escolha do prefeito, vice-prefeito, vereador, que ele quer que o represente nos próximos quatro anos e com isso trazer a sua cidadania para o primeiro plano da democracia das instituições. Os mais de 155 milhões de brasileiras e brasileiros, 52% sendo de mulheres que estão habilitados para votar, exercerão o direito constitucional fundamental, mas também um dever histórico com todos os outros brasileiros e brasileiras, porque é com este voto o instrumento de participação efetiva, de ser parte do Estado brasileiro e partícipe do processo democrático brasileiro, que nós chegamos então à grande transformação no sentido do aperfeiçoamento institucional, social, político, econômico que se pretende. 5.569 municípios, um dos quais pela primeira vez está votando, município criado o ano passado no Mato Grosso, Boa Esperança do Norte e todos os municípios terão então novos governantes a partir do início do próximo ano. Isso é de uma importância fundamental, este é o momento em que na cabine a pessoa é verdadeiramente livre para escolher o seu presente e o seu futuro e de todos aqueles que compartilham a experiência humana conosco no Brasil. Portanto, eu quero lembrar, convidar com muita alegria dizer que os muito empenhados, dedicados, servidores da justiça eleitoral brasileira, mais de 20 mil servidores, trabalharam com afinco, com todo empenho, com todo carinho para que todas as brasileiras e brasileiros chegassem à cabine com tranquilidade, com sossego, mas principalmente com liberdade para sozinho ali ele escolher o que ele quer e o que os eleitores e as eleitoras colocarem na urna será apurado e o resultado apurado será proclamado no sentido dos eleitos. Este é um momento de tranquilidade democrática, de civismo responsável e de alegria, a gente não espera que as pessoas depositem os seus dessabores na vida ou ideológicos, diferenças que são às vezes o que nos enriquece. Não esperamos que haja práticas nem de ofensa, nem de violência, nem de inaceitação das diferenças, porque é dessas diferenças que nós realizamos a pluralidade, que é um direito constitucional de todo mundo. Nós somos uma sociedade que a Constituição afirma como plural. Essa Constituição que garante o voto, que foi tão duramente conquistado pelas brasileiras e pelos brasileiros, está baseado, como eu disse, na Constituição e essa Constituição no próximo sábado, depois de amanhã, completa 36 anos do início de vigência, o que é um dado importantíssimo porque é uma Constituição democrática que garantiu a superação de um momento em que nós precisávamos de lutar pelo direito de votar e tivemos então o direito de votar, o dever de participar para sermos um povo. Um povo que se une na diferença, no pluralismo, que se enriquece exatamente com essas distinções que nos fazem, como seres humanos, cada um ser único. Nós queremos muito, nós da Justiça Eleitoral Brasileira, nós do Judiciário Brasileiro, queremos muito que este seja o momento, apenas isso, de tranquilidade e alegria cívica para todas as pessoas no Brasil. Queremos que seja um exemplo, continue sendo um exemplo, não apenas os sistemas eleitorais, o processo eleitoral, mas principalmente de uma sociedade que é capaz de viver em paz, de aceitar os resultados eleitorais, porque é isso a democracia e estes resultados proclamados é que valerão a partir de janeiro do próximo ano em todos os municípios. A cidade é feita por todos nós, cada um de nós, que somados nos transformamos numa nação, a nação brasileira e, portanto, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral especificamente, adotou todas as providências, inclusive as de precaução, prevenção, as cautelares, daquilo que poderia ser previsível e previsto com alguma dificuldade ou por intempéries ou por condições climáticas que nós sabemos que acontecem, que podem acontecer, tudo que podia ser previsto foi previsto, o que era previsível foi adotado como medidas acauteladoras para que nada, nada pudesse dificultar a locomoção e o livre acesso ao local de votação. medidas cautelares, portanto, administrativas, tecnológicas e judiciais foram adotadas, vêm sendo adotadas. Estaremos 24 horas, todos nós, juízes eleitorais brasileiros, aos quais eu já agradeço, como agradeço aos membros do Ministério Público Eleitoral e aos advogados que atuam permanentemente por esse trabalho conjunto que foi, nesses últimos dois anos, elaborado, feito, levado a efeito, exatamente para que nós tivéssemos esse domingo, 6 de outubro, com muita tranquilidade e alegria para os brasileiros. Mais uma vez, eu agradeço, desejo a todos um excelente domingo de eleições, que seja um exemplo para a geração dos mais novos, um exemplo para o mundo de que somos capazes de mais de 155 milhões de pessoas sair de casa e, ao local de votação, depositar o seu voto, acreditar na democracia, no Brasil, nesta geração dos que hoje somos nós os mais velhos e, principalmente, os mais novos que terão a garantia de que o Brasil pode sim e dar certo quando nós acertamos. Eu desejo a todos um excelente domingo de eleições, desejo aos que aqui estão e acompanhando essa sessão um excelente dia de trabalho e declaro encerrada a presente sessão. Uau!